Se você gosta de adorar, Senhor, chega no desperdício que já vai começar Não fique de fora e louque com o amor, sobe o seu rosto para as mãos provar Não fique de fora e louque com o amor, sobe o seu rosto para as mãos provar Não fique de fora e louque com o amor, sobe o seu rosto para as mãos provar Não fique de fora e louque com o amor, sobe o seu rosto para as mãos provar Não fique de fora e louque com o amor, sobe o seu rosto para as mãos provar Não fique de fora e louque com o amor, sobe o seu rosto para as mãos provar Não fique de fora e louque com o amor, sobe o seu rosto para as mãos provar Não fique de fora e louque com o amor, sobe o seu rosto para as mãos provar Se você gostou de adorar o Senhor Chega mais pertinho, já vai começar Não fique de fora e não fique o amor Sou o meu sonho, sou o barra de azul no mar Que me diva inica a face de sutiã, sou o barra de azul no mar Que me diva inica a face de sutiã, sou o barra de azul no mar Eu vou para o seu congelo, eu vou para o seu periódico Que me diva inica a face de sutiã, sou o barra de azul no mar